Anjo me diz como chegar a você Pra qual estrela posso te chamar Em que sonho você está Anjo talvez meus olhos sequem ao sol Mais uma noite e cai o que fazer Tudo faz lembrar você Beijo de mel Pra que me deixes teu céu Se não podia mais ficar Tá aqui comigo Tá chorando? Te procurei E ao mundo inteiro gritei Bota essa parte no slow motion Que eu vou jogar cabelo Daí você continua, tá? Vai, ó Eu amo você Só pensei em você Precisa de voltar Que eu estou morrendo Alô, maidele Eu sou a Verônica e tá no ar mais um sonato pro Joelma Com o Joelma Entiolare Tava com saudade, Bissa Deu continuar lendo essa birosca que não acaba nunca Pois então, hoje a gente vai continuar lendo, tá? Meu anjo, me ajuda a te ajudar Tá no ar Joelma Entiolare E agora tem vinheta pro Joelma Entiolare, Bissa Roda essa vinheta deliciosa aí pra mãe Gente, hoje a gente vai falar sobre o Aroldo Que o Aroldo tá no livro também Continuando aqui, tá? Se você não viu os outros vídeos do Joelma Entiolare Não sei que planeta que você vive, tá, Bissa? Porque a gente já tá na página 35 A gente já leu um monte Mas tem 100 páginas Então eu tô ficando raibosa Já que não acaba nunca Aqui no izinho, ó Tem a playlist de Joelma Entiolare A gente leu todas as outras partes Vai lá, assiste e volta aqui e vê essa Porque não faz sentido tu ver essa Sem ver as outras, tá? Vai lá, vê as outras e volta aqui Mas volta, por favor, tá? Vou continuar lendo aqui E agora, ó, essa parte Ele recordou o início com a cantora Aqui é o Aroldo falando, tá? O B, Aroldo Vellani Que inclusive fez o meu cabelo hoje Pra vir gravar Ó, eu comecei a trabalhar com a Joelma Porque tinha uma amiga em comum E ela me levou até ela Acho que foi amor à primeira vista Logo em seguida, firmamos parceria A Joelma de antigamente Eu achava um pouco triste Trabalhava demais Eu já tive muitas situações cômicas E engraçadas na presença dela Contar tudo seria praticamente impossível Fomos uma vez ao shopping Tudo tava tranquilo Pra ser agradável Quando descobriram que era ela Que era ela Foi uma verdadeira loucura pra sair A visibilidade das pessoas ia aumentando E por onde passávamos a atenção Era toda voltada pra ela Rimos muito E mesmo na corrigida da situação Ela foi atenciosa com as pessoas Como sempre Outra lembrança Foi a viagem pra Disney Nossa, a Joelma já foi pra Disney Quaroto E o máximo que ela me leva É lá em Belém É Tudo muito divertido Ela é uma pessoa maravilhosa E por trás de tudo aquilo Que a pessoa imagina Ela é uma eterna criança E o ano de 2010 Foi marcado pela gravação Do primeiro DVD internacional Que a Joelma comandou Apesar de todas as dificuldades logísticas Angola foi o palco pra Joelma Uma levada de ritmos E até a participação do ídolo africano Selma Ralf Com a participação do tambor africano Jambé Bate Jambé Bate Jambé Ah, é a participação do ídolo africano É a participação do tambor africano Jambé Dividiram o palco Compartilhando a faixa O som da África Eu adoro O apoio foi total Contou com o movimento dos sons na saída E chegada ao Brasil Na permanência em Luanda Era uma verdadeira festa Dos dois países Com muitos cartazes e incentivo Outro DVD da carreira Após o Calipso na Angola Foi em Celândia Em agosto de 2013 Durante o maior São João do Cerrado Contou com a participação especial De Amado Batista E a última apresentação dela Com o rei do brega Reginaldo Rossi Belém foi o berço do comemorativo Não O Belém foi o berço do começo E do DVD comemorativo De 15 anos da banda Na capital paraense Tinha uma forte sensação De despedida entre os fãs na época Muitos comentavam Que seria o último trabalho Mesmo sem nada confirmado Do término E o casal jovem e chimia Negando qualquer boato Que se relacionasse à separação Muitas especulações Ficavam cada vez mais fortes Gravado em um local simbólico No bairro da cidade velha Onde ela morou E guarda muitas recordações A praça do relógio Foi especialmente escolhida O público podia apreciar A natureza tão próxima da Amazônia Esse DVD A gente tá trabalhando Sem dislexia aqui hoje Esse DVD mobilizou os fãs De todas as regiões do Brasil Eu não pude ir, gente Mas fiz a cobertura completa Esse DVD Foi o Rick que fez a cobertura Esse DVD mobilizou os fãs De toda a região do Brasil Vários artistas da terra E cantores nacionais Compareceram a esse marco Que realmente foi o último trabalho Oficial realizado Pelos donos da banda Caledos O período do fim da banda Que era a direção dos fãs A cada dia se confirmava A incerteza provocava Muitos sentimentos A possibilidade que a cantora Encerrasse sua carreira E se aposentasse Era desesperadora ao seu público A cada aeroporto E shows Que eles podiam presenciar A mudança no semblante dela O abatimento no corpo E a tristeza nítida No seu olhar Consumia a todos A única coisa Que poderia fazer Para ajudar Era o seu apoio Fizeram com muita maestria Todos os momentos De trabalho Que a Joelma tinha Que concretizar Diante toda essa situação pessoal Eles estavam ali Para dar força E dizer a frase Que virou bordão Na boca de todas Estamos com você Enquanto a mídia Divulgava as possíveis versões Da separação O casal ainda não tinha se pronunciado Nada era confirmado Mas a relação dos fãs Tão tímida Íntima e presente Com os líderes da Calypso Nessa fase Teve seu lado ruim Praticamente tudo O que acontecia Eles descobriam A situação ficava insustentável Não houve melhor palavra Para descrever esse período Do que decepção Falar em Joelma e Chimbinha Era tema De exemplo familiar Era mesmo né gente Tá até meio triste Qual é uma música De laço de família de fundo Obrigada Vamos lá Muitos fãs Têm o orgulho De se espelhar Na história do casal Aquilo que muitas vezes Eles não tinham dentro de casa Idealizaram Em Joelma e Chimbinha Era um modelo de união inabalável Mas essa visão platônica Causou muita revolta Até que os que sabiam Anos atrás Certas falhas e deslizes Preferiam não pensar a respeito Passando por cima Das suas convicções Foi um período Em que a mídia Estava sedenta A tudo que se relacionasse A ambos A proporção da separação De um casal famoso Já fazia tempo Que não chamava tanta atenção Praticamente o Brasil Parava para acompanhar Cada episódio Da novela Calypso Todos que eram próximos Da Joelma e Chimbinha Eram indignados Acabavam se envolvendo Os fãs viraram Verdadeiros detetives E a cada dia A verdade não tinha mais Como ser escondida Noites e dias Os fãs tentavam Asegurar a Joelma De que tudo ia passar Apesar Apesar de acompanhar A trajetória do casal Desde 2002 Eu nunca gostei De me envolver No lado pessoal Com o tempo passando Por muitas idas A shows e eventos Eu tinha Uma proximidade Com o Joelma e Chimbinha Mas nada Que considerasse diferente Do tratamento dos demais Gostava de observar As coisas de longe Entretanto Ele começou a se aproximar Ter conversas mais pessoais Contando seus problemas E situações vividas Nessa fase turbulenta Me dando o título De sua amiga Não nego que antes Tinha admiração Pelo trabalho dele E essa abertura Que ele me proporcionava Eu nunca usei Para estreitar laços Com a Joelma Continuava o seguindo Como sempre A fase da separação Foi bem conturbada Eu vi de perto O desequilíbrio E a tentativa desesperadora De resgatar uma relação Ele me passou o seu número E começamos a manter contato Eu assistindo tudo O que o Joelma estava passando Muitas vezes cheguei a questioná-lo Que não batia As coisas que ele me dizia Em relação a ela E pessoas que ele culpava Responsáveis por essa crise Eu não me considerava A pessoa mais indicada Para ajudá-lo A traição veio à tona E eu convivi Com um artista descontrolado No telefone Ah, eu vou continuar Isso aqui no próximo Olha só Vai ferver Lá ainda não deu tempo Mas eu vou continuar No próximo Porque eu não sou obrigada Li bastante já No próximo a gente vai falar Sobre descontrolado Tá? Se você tá gostando Se você tá gostando Já meto lá E continua assistindo Que mais me bebe Vai ter outro Tá? Se inscreve no canal Ativa a notificação Se quer continuar assistindo Continua Ninguém tá te obrigando A sair daqui Tá? Tem a playlist Tem outros vídeos no canal Meu anjo me ajuda a te ajudar E eu vou indo embora Porque eu tô estressadíssima Fiquei puta Eu fico cada vez que eu leio Esse livro Eu fico mais puta com o Simba, gente Não dá pra entender Eu tô uma raiva Daquele homem Que não tem noção Eu tô puta Dentro das minhas calas